Eu queria dizer personalidade digital. Hoje, não são seguidores que me fazem uma personalidade, não é fama, não é um reality de TV. A minha personalidade que hoje é tida como digital, ela foi construída pela Dona Maria de Fátima, que está em casa, com muita luta, criou seis filhos com salário mínimo, como a maioria das pessoas desse país, com muita dignidade. Minha personalidade foi construída desde lá. E depois, no ensino público brasileiro, tão carente de olhar, de cuidado, foi construída em tanta coisa, em trabalho, em princípios. E depois, a minha personalidade só foi exposta, sem nenhuma máscara, sem nenhum... em casa, entrou-se até a próxima... em casa, sem nenhuma tem em casa...